Olá, torcedor! Carga pesada de jogos receberá o Estádio Zerão, único estádio disponível para o futebol amapaense. O Estádio Zerão passa por reparos, manutenção e só deverá ficar à disposição da Federação Amapaense de Futebol e da CBF também a partir do dia 3 de fevereiro. A turma trabalha de maneira incansável. O diretor-administrador do Estádio Zerão, Jorginho Macapá, reúne com a equipe, passando todas as coordenadas, porque a batalha este ano no Zerão será muito árdua em função do calendário extenso da Federação Amapaense de Futebol. E é hora de você ver a rede balançar. Vasco, com time reforçado, perde nos Estados Unidos. Luizito Soares brilha em sua estreia pelo Grêmio, jogando em Porto Alegre. E o Fluminense, com toque de bola para lá e para cá, venceu apertado o Nova Iguaçu. Vamos conferir a rede balançar? É hora de gols! Solso em Orlando, nos Estados Unidos. Beltran de cabeça faz. 1 para o River Plate da Argentina, 0 para o Vasco da Gama. O Vasco estreando reforços na temporada. Toque para a borra, escoará para o fundo do barbante e ampliar. 2 a 0 para o River Plate. Troca de passes. Beltran chuta no canto direito para fechar o placar. Final, River Plate da Argentina, 3. Vasco da Gama, 0. Final da Recopa Sul-Americana, na Arena do Grêmio, superlotada. O Grêmio encara o São Luiz na decisão. Luizito Soares toca na saída do goleiro para fazer um belo gol. 1 para o Grêmio, 0 para o São Luiz. É a comemoração do estirante Luizito Soares. O São Luiz chega ao gol de empate, cruzamento da grande área e Paulinho escora para o fundo do barbante para deixar tudo igual. 1 a 1 na Arena do Grêmio. Biteco recebe, chuta cruzado para fazer 2 a 1 para o Grêmio. Aí a comemoração dos jogadores em campo. Toque para Luizito Soares, ele de passagem recebe, toca no canto direito para marcar o segundo dele. O terceiro do Grêmio, 3 a 1 para o Grêmio. E novamente, Luizito Soares no rebote. Ele chuta cruzado. A bola vai para o fundo do barbante. Final, noite de gala para o Grêmio. Noite de gala para Luizito Soares. 3 a 1 diante do São Luiz. E pela taça Guanabara, no Maracanã, o Fluminense recebe o Nova Iguaçu. Troca passes ao lado da grande área. A zaga tira mal e Lima pega de primeira para marcar um golaço. Geral no Maracanã. 1 para o Fluminense e Lima. 0 para o Nova Iguaçu. O Fluminense é vice-líder da taça GB com 6 pontos. O Flamengo segue na liderança com a mesma pontuação. Outras notícias esportivas, é só você visitar o nosso portal diário do Amapá.com.